No início dessa semana, o parlamentar, vereador, Leonel Filho, esteve visitando esta unidade básica de saúde que fica aqui na rua do Puraqué. A unidade básica é essa, Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Martins. E aqui o vereador constatou algumas irregularidades. O mesmo esteve fiscalizando, como é o dever de todo vereador, é fiscalizar. O mesmo veio até aqui e fez algumas imagens de como é que está dentro aqui da Unidade Básica de Saúde. São essas imagens que você já está observando aí, passando na tela do Fala Codó. A situação das cadeiras, situação da porta, como é que está a unidade básica por dentro. O parlamentar também gravou um vídeo e a gente vai ver um trecho da fala do parlamentar na qual ele também diz que chegou aqui por volta das 10h30 da manhã e já não tinha mais médicos aqui na Unidade Básica de Saúde Luiz Carlos Martins, aqui no bairro Codó Novo. Chegamos aqui no posto de saúde Luiz Carlos Martins, fizemos toda uma... Acompanhamos a estrutura em péssimo estado de conservação. A rua que fica aqui do lado, do meio do lixo, lama. Até a logomarca do posto Luiz Carlos Martins, Unidade Básica de Saúde, está apagando vários problemas. E não filmamos nenhum dos funcionários para evitar perseguições. Logo que eles não têm conta. Tem que ter condições de trabalho. E também olhar a situação do médico. Chegamos aqui umas 10h, 10h e pouca da manhã. Não achamos mais médicos. Chegamos aqui em falta umas 10h30. Não achamos mais médicos. Eles já tinham comparecido, conforme nos informaram, e se ausentaram já. Não seria correto eles ausentarem pelo menos 11h, meio-dia. Nós vamos acompanhar essa fiscalização de perto. Mas está aí. Vemos esse trabalho que é do vereador de fiscalizar os postos de saúde de nossa cidade. Olha o banco que está aqui. Dois bancos quebrados. Aí aqui na entrada, aqui na entrada, dois bancos. Olha o tanto de banco quebrado. Um banco quebrado, outro banco quebrado. Aqui, ó. Banco quebrado. Olha o tanto de banco quebrado. Olha os pedaços do banco aqui, ó. Quer dizer, precisamos dar uma qualidade de trabalho melhor para o nosso funcionário. Olha como é que está essa janela aqui, ó. Quem que custa resolver isso aqui, minha gente, ó. No arame, ó. Como é que pode um negócio desse? E olha a situação dos medicamentos. Quase não tem medicamento. Olha aí, ó. Esse aqui, infelizmente, é uma triste realidade do município de Codó. De a população. Olha aí, ó. Estou sem medicamento, ó. Estou sem medicamento, ó. Deu meu prazoal. Pouquíssima de dipirona. Pouquíssima de atenolol. Aqui, ó. Ao bendazol. Nada. Tá aí. Vocês viram o parlamentar, vereador Leonel Filho, mostrando a situação de como é que está a unidade básica de saúde. E a gente chama a atenção da secretária de saúde, chama a atenção do prefeito que, por sinal, é médico e deveria cuidar da saúde do município para que isso não aconteça. Vocês viram aí cadeiras quebradas, vocês viram aí a situação de como é que está por dentro aqui da unidade básica de saúde que fica aqui no bairro Codó Novo. E é assim que o prefeito trata a saúde do município. Alberto, segue com você. E aí Obrigado.